Música Isso é isso da graça da Deus Agradecer a Deus em primeiro lugar E o deputado, o trabalho dele que ele tem desenvolvido Em defesa do nosso sindicato O deputado, eu aqui O deputado tem ajudado demais Quero aqui em nome da categoria Agradecer o senhor O senhor tem feito isso aí Peça a Deus que Deus Dê muita saúde E recupera o senhor para que o senhor possa Estar lutando pelo nosso estado de bombarde Foi o único deputado que era a sua causa, gente Eu não estou aqui mentindo não, viu Eu não estou mentindo não Doutor Antônio, eu custo a prova disso O resto, não lava as mãos Se vier aqui comigo, que te bota aqui Eu vou expulso daqui de dentro Fizeram bovardia com vocês O senhor Falcão teve lá Uma relação A Previdência Social 11.700 beneficiários Para que seja entendido Para o senhor Ela fez um movimento com o exército E com o senhor A borrasta dos quatro estados Como a região do Acre não tem Unidade de Saúde Eles optaram para se entregar A relação dos nomes Como eles não fornecem o nome Para o sindicato Eles fornecem para o deputado E o deputado é direto Para eles firmarem esse compromisso Lá com a sua senhora A Maria José Lá na reunião Foi a única que me falou Que já foi editado por um documento Só que eu não posso tirar esse documento de lá Cuidado, Doutor Antônio O sindicato não pode Tem que ser ou um deputado federal Ou um deputado federal E aí E aí E aí Doutor Antônio Doutor Antônio Doutor Antônio Doutor Antônio Doutor Antônio